Oi, Brasil! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, antes do vídeo começar, não esquece de deixar o seu like. Se inscreva aqui embaixo no meu canal. Também de me seguir nas minhas redes sociais, que é essa por cento aqui na tela. E menina, comenta muito nesse vídeo. Quero ver muitos comentários nesse vídeo, gente, pra me ajudar. Bom, o que irei fazer hoje, gente? Acabei de acordar, vocês estão vendo isso aqui, meu rosto ainda tá meio inchadinho. Que eu acordei agora e resolvi fazer um vlog do meu dia. E eu vou mostrar tudo pra vocês, porque hoje eu acordei bem babadeira, bem mamãe, bem chata. E vai ser sobre isso. Eu vou fazer um vlog e vocês vão acompanhando. Aí, gente, hoje está um dia, assim, muito lindo, muito lindo, muito quente. Tá bem, gente, porque tava fazendo assim em São Paulo, 8, não, 8 graus, não. Tava fazendo 6 graus, meus amores. Era uma coisa assim, um frio bem Europa. Juro, me senti muito na Europa com esse frio. Vou mostrar pra vocês como hoje o dia está lindo. Tá uma coisinha, assim, bem mamãe, não. O céu azulzinho, sem nenhuma nuvem. Que delícia. O sol, tá uma delícia. Inclusive, eu acho que eu vou até e tomar um banho de sol agora. Não, tipo assim, é a pedida, meus amores. É a pedida. Ó, gente, a casa, um silêncio. Será que todas estão dormindo ainda? Abrindo aqui a porta. Ai, gente, que solzinho gostoso. Que tempo gostoso, juro pra vocês. Ai, eu vou ficar aqui pegando muito uma vitamina C. Não, uma vitamina D. Errei. Errei. Gente, nossa, e a nossa piscina que tá assim, uma coisinha assim, limpa. Não, limpinha. Muito limpa. Vocês viram como tá muito limpinha a nossa piscina? Gente, a piscina tá assim porque a gente já quase não usa. E aí, tá fazendo tanto frio ultimamente que a gente não tem usado. Acesse o sino. Bate o sino pequenino. E aí, você vai tomar um sol aqui agora. Bem chata, bem tipo assim, vitamina D. E daqui a pouco eu volto. Brasil, já tomei o meu solzinho. Agora eu estou aqui na sala, estou assistindo um YouTube. Uma coisa mais assim, Lucas Lira. E estou almoçando já. Um almocinho bem de mamãe, já pra ficar tranquila. Subi aqui agora pra mim, tenho que tomar um banho também. Já fazer um skincare. Não, tenho que fazer um skincare nesse meu rosto, gente. Porque tipo assim, tá pedindo socorro. Tá pedindo socorro. Irei fazer um skincare, sim. Eu vou tomar banho agora. E os produtinhos que eu vou usar é esse limpador facial da Salve. E o esfoliante enzimático. Que é milhões, Brasil. Gente, acabei de sair do banho. E fiz uma máscara no meu rosto. Vou mostrar pra vocês qual máscara que eu usei, né. Pra dar aquela completada no skincare. Ó, eu usei essa daqui. Que é da The Body Shop. Ela tem algas. Vocês estão vendo que ela tem assim uns pedacinhos. Esses pedacinhos são de algas marítimas, tá, meus amores? E aí eu passei essa máscara, né. Pra dar aquele up of the grade no skincare. Eu vou esperar ela fazer o efeito pra mentirar. Ai, por enquanto eu vou ficar aqui, gente. Juro. Nossa, esse sol tá uma delícia. Tá uma delícia. É. O helicóptero passando, atrapalhando o meu vídeo. Pronto, Brasil. Já tirei a máscara do meu rosto. Agora eu vou passar um hidratante. Vou usar esse daqui, que é o hidratante firmador da Salve. E aí eu vou passar ele no meu rosto todo. Dá uns pumps assim no rosto todo. Uma coisa bem mamãe, pra pele ficar hidratada. Nossa, gente. Esse hidratante aqui, ele é milhões. Ele é milhões, ele deixa a pele tão gostosa e hidratada. Pois que o hidratante já absorveu no meu rosto. Eu vou passar essa água de beleza da Caldely. E aí eu dou só umas espirradinhas assim no rosto. E deixo secar naturalmente. Não, gente. A pele de milhões, depois desse grande skincare. Eu amo, eu amo. Gente, do nada apareci no shopping aqui com a Clayton. Do nada, bem. Bom, do nada. Bom, acabou de chegar. Ai, amiga, essa cor tá tão linda na câmera. Claro, laranja mecânica. Gente, a nova cor de cabelo da Clayton. Muito, tipo assim, menina, mulher que sabe o que quer, meus amores. E eu vim no shopping com ela. Vim acompanhar a grande... Um creme corporal, assim, bem cerejinha. Pra ficar com um cheirinho assim, sabe? Eu gosto de ficar com esse cheirinho, essa cereja com os machos. Ai, uma coisinha assim, bem cereja. Se uma coisa que eu tenho que estar cheirosa, por isso ela assim... Nossa, que delícia. Ai, não, amiga. Mas aquele creme que você tinha comprado era uma delícia, gente. Ela comprou muito delícia. É um cheirão. E aí, a gente veio aqui no shopping dar uma voltinha. Uma voltinha bem cisgênera. Segundinha, é de segundinha. É, segunda, tipo, bum. Bem chata, bem cisgênera. E... Caiu a mão de coisa meio rindo, gente. Nossa, a menina passou destruindo tudo. Ela é destruidora mesmo. Amiga, ela é destruidora mesmo. E é isso, né, minha grande. Eu tenho que ir ao demais, né. Ai, não é demais. Mas e eu melhor? Ai, você vai comprar o carregador? Carregador, isso. Gente, a Cleide esqueceu o carregador dela. Foi um aniversário, não. Eu vi que eu esqueci o meu roupão também, que eu levei e nem usei lá. Nossa, amiga, você foi tipo assim… É, só não esquece a cabeça, porque tá grudável, mas não vai nada. Aí, ela precisa de um carregador novo e creme corporal para os homens. Sobre atendimentos abertos pra essa temporada. Ó, aí também já compro uma chute de amarrar. Um creminho do Mundo Cabelereiro, só pra dar uma espina… Não, pra fazer dedo-liz. Ai, eu amo tanto fazer dedo-liz. Bem, aquele de dedinho assim. É isso, Brasil! Gente, olha esse computador, que lindo. A Cleide vai me dar esse presente, né, amiga? Não, é você que tem que me dar, amor. Não, amor. Você que tem que me dar um desse. Ele também deu um… Amor, mas… Te dei um crope de ontem. Amor, só minha presença. Minha presença. Tá bem boa. Tem que passar a dar esse vídeo de musicado que leva pra pegar as células. Agora, a mamãe já comprou o babadinho dela, o carregador. Agora a gente vai nascer forrar. Mas só o quê? Aqui é dois pisos, três pisos. Lá frente da loja. É, aqui é a praça de alimentação. Acho que deve ser pra lá, né? Ou não. A gente esperava Horizonte, vocês vão ouvir. Sai por aí. Ai, vamos! Ai, que lindo aquele! Tá com a família? É bom que eu já conheça a sogra, né? O sogro. Linda amiga! Gente, eu me apaixonei muito, muito, juro pra vocês. Você não perde tempo, tava falando de macho. Agora de pouco, de namoro, não sei o quê. Amor, mas tipo assim, a fase de namoro foi há 20 minutos atrás. Agora eu já tô conhecendo outros... Não, tem que entender que a Jeff de 20 minutos atrás era o mesmo... Não é mais a mesma pessoa agora, agora. Eu não quero, tipo... Ah, quando você entra na balada, minha filha, a Jeff da balada. É, a Jeff da balada é um... Quem já viveu, sabe. Quem já viveu, sabe. É um personagem, gente. Você tem que, tipo assim, diferenciar. Babadeira! Olha esse crópede. Amiga, muito lindo! Olha, bem coreana, bem conishwai. Ai, acho que eu quero um crópede desse. Nossa, amiga! Acho que pede um crópede desse. Vê como fica. Achei muito lindo! Esse aqui. Vamos verificar. Vamos achar esse crópede. Olha, as roupas masculinas. Roupa masculina é sempre roupa masculina, né, amiga? Tipo assim, não muda muita coisa. Tcharam! Parte feminina. Parte feminina! Acho que deve ser uma de cima. Crópedezinho. Agora meu guarda-roupa tem mais crópedes de camiseta. Bem-vinda, minha velha, gente. É babado. A gente veio no infantil. Mas acho que tem que descer, ou não. Esse daqui também, mas ainda não. Ou será que era uma coisa mais infantil aquele? Oi! Olha! A Clayson ia desmaiar com ela. Gente, que a Clayson, ela é o knight, tá? Eu acho que tem que descer, amiga. Que a parte feminina é maior. Tem que descer. Tem um… entendeu? Tem um babadinho? Vamos verificar. Amiga, né? Amiga, já ia caindo, já ia ficar uma pedra, mas… Gente, vou falar pra vocês. Ai, amiga, foi triste. Era infantil. A gente chegou lá do almoço. Tem certeza que a gente só coloca na vitrine a roupa de setor, não sei o quê. A gente só mostrou o vídeo aí. Olha, infantil. Deixa eu ver. Mas ele ainda procurou. Tem do 12 ao 16, que daí não tinha nenhum. Foi triste. Eu acho que passei talvez um 16zinho com a menina, né? Ah, você tem 16 anos? Exatamente. Então ia super, tipo, não ia dar em nada. Gente, olha que vai se forrar. Agora tem os produtos da Kylie. Olha, tem os gloss… Isso é glosses, né? Acho que é um gloss, uma coisa mais repetente. Só que, ó, já não tem quase mais nada disponível, tá? É, porque é lançamento, tipo… Igual aquele de Babaloo, né? Gente, eu queria tanto aquele gloss Babaloo. Ai, da Boticário, da Boticário. Gente, esgotou uns preços caros na internet. Era R$400, R$300. O Cubo revenderam, acho que tava R$300, eu não conheci. Gente, um gloss… Tava tipo assim, mais que o dobro do valor. Sim, um gloss R$300, e era R$100 o gloss, né, R$80. Muito caro! Não, muito engraçado. Tipo assim… Dá o final dos pesos com vocês o Babaloo, né? Ai, amiga, eu tenho uma história com isso, né? Você tem uma história com isso. Ai, mas os produtos da Kylie, tipo assim, quase todos esgotados. Ai, gente, comprei de manga. Ai, que delícia! Então agora quem vai passar a língua nessa manguinha, ó? Quem vai provar essa manga? Quem vai provar essa… Ai, amiga, agora você vai poder falar assim, chupa essa manga. Deixa eu passar a manga. E aí, você vai passar o creme bem no… Parece que dá pra gente… Não, foi aquela bem comercial. Só que você pega assim… Uma massagem linfática, drenagem linfática. Uma massagem, então… Então, com o dedinho e o moco no final. Que delícia, amiga, que delícia! Gente, me apaixonei muito agora. Mas a gente se apaixonou com os três vendedores de loja aqui. Não, amiga, mas e esse da Lacoste ali? Bora! Lacoste do Alain Alia Franca. Quem trabalha foi você. É bem branquinho, bem lindinho. O cabelo bem… Fiquei bem apaixonado. Ai, amiga, fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada. Então tá lá provando tênis. Será que… Gente, a gente senta aqui agora na Praça de Alimentação. O Cleiton vai comer um tacobel. É bonito. Ó, falou Cleiton, falou Cleiton. Eu não tô com fome, porque eu comi antes de sair de casa. Você viu quem está ali? O nenenzinho. É, gente, o nenenzinho da Lacoste. Ele foi pra lá agora. Ah, ele tá ali? Mas agora ele tá de frente? Aí mostra o rosto dele, não pode? Mas queria mostrar, gente, muito lindo. E é isso. Voltar pra casa apaixonada. O que você pediu, mãe? Um burrito bem… Bem safrata. Transcendental, bem confusão. Gente, tipo assim, tive muito uma desilusão amorosa. Ai, você falou do nenenzinho, né? Eu vou contar agora, gente. Tive uma desilusão amorosa com o menino da Lacoste. Gente, ela se apaixonou pelo corte de cabelo do menino! Não, tipo assim, eu tinha visto… Lá naquela hora, eu vi ele em frente, mas eu vi de longe. Isso de longe parecia bonito, né? Que também sossega. Ah, mas a Lacoste não pegaria. Ah, eu pegaria? É. Mas só que… Lembra que eu tinha falado que ele estava no Mac? Ele veio e passou bem por aqui, assim. Aí eu olhei bem na cara dele. Desilusão amorosa, me desapaixonei na hora. Que não é tão bonito pessoalmente, não. Mas eu pegaria… Mas já passamos três, né, que se apaixonei de longe. É, amiga. Então, é só questão de dar mais uma volta e dar mais uma apaixonada. Nem nas lojas, assim. Tem você na Lacoste, na Avanz, assim. Sempre tem umas vozinhas mais de chinos. Pra dar aquela apaixonada, aquela coisa bem… Ou numa loja de time, assim… Ah, de time? Voizinho com camisinha de time, você ganha o seu nome. Amo, amo. Roupa de time e tatuagem, me conquista. Tatuagem no rosto, mas ele ficou… Fica apaixonável, fica apaixonável. Ui, quase batia o celular no teto do shopping, ele ia voar. Estamos indo pra casa… A escada rolante tava dando norca, gente. A gente tá indo embora agora. Ai, que frio! Que frio, meu Deus! Meu Deus, Brasil. Muito frio, muito frio, amiga. Ai, mas lá dentro da Renner tava muito… Não, na Renner tava assim, zero graus. Ai, amiga, ali tem um circo, ó. Uma coisa bem mamãe. Vai lá fazer um espetáculo. Vou fazer um espetáculo bem chato. Você é mais 18, você não pode ser circo porque esse circo é infantil. Tem que colocar assim, circo mais 18. É, é uma coisa mais 18, mais, tipo, sauna e efeito, não. Faz tanto tempo que eu não vou num circo. E tem lá do lado de casa, né? Sim, eu nunca fui. Nunca na vida? Nunca, amiga. Porra! Eu ia numa época, eu já fui numa época que eu lembro que lá no interior ia sempre. Ficava um bom tempo, né? Eu lembro de uma época que eu era muito criança e ainda tinha animal em circo. Aí eles fizeram, tipo, carreata, chama, né? Pela cidade, com os leão, não sei o quê. Gente, que medo! Eu morria de medo. Eu sempre tive medo de ir em circo. Mas qualquer dia eu vou. É. Só pra, tipo assim, ter a experiência. Você se apaixonou, mãe? Algumas vezes, mas sempre ficava acompanhado. Então a gente guarda no coração. Gente, Uber, deixa eu ver. A gente tem que sair de casa igual o Birchbox, com a brinda no rosto. Porque a gente se apaixona cada dois minutos e meio. Ali na Paulista, ali na Paulista, meu Deus. Nossa, ó, hoje me apaixonei. Você se apaixona pelo Dalakoste, pelos dois casais, pelo entregador, pelo atendente da Renner. Quem mais? Vou lembrando. Ah, foram alguns e teve uma decepção amorosa, né, com o Dalakoste. Você faria do mesmo jeito. Eu queria ver nessa cara. Pegaria mesmo. Pegaria mesmo, que ódio. Brasil, já cheguei em casa, gente. Coloquei uma blusa agora, porque tá um friozinho de mamãe. Mas já cheguei em casa, estou vindo aqui pra me finalizar esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no meu canal. Também me segue nas minhas redes sociais que vai estar passando aqui na tela. E comenta muito nesse vídeo pra me ajudar, gente. Foi isso. Um beijo, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.